E é assim que você faz para mandar foto no Instagram com o tempo. Então, para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, abrir aí o aplicativo do Instagram no seu dispositivo com a aplicativa que é aberta na tela inicial. Agora, a gente seleciona o ícone do bate-papo, clicou aqui no ícone do bate-papo, vai abrir essa tela aqui para você. Nessa tela, você pode aqui pesquisar pela conversa aí onde você deseja enviar essa foto ou se ela estiver aparecendo aqui para você em mensagens, você vai clicar sobre ela. Como está aparecendo aqui para mim, eu vou selecionar. Selecionei agora na tela seguinte, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui toda essa conversa em modo temporário. Então, para colocar a conversa em modo temporário, você vai deslizar aqui a sua tela para cima. Deslizou a tela para cima, o modo temporário foi ativado. O modo temporário é um recurso que você envia a mensagem e a mensagem aparece aqui, a pessoa visualiza. Se a pessoa sair da conversa, essa mensagem não vai aparecer aqui para ela mais. Então, essa aí é uma forma de você enviar a foto temporária. Você deixa aqui dessa forma, clica aqui no ícone para enviar aí a sua foto, né? Vai abrir a sua galeria aqui. Então, abriu aqui para mim. É só eu selecionar a foto e enviar ela, que ela vai ser enviada no modo temporário. Caso aí você queira enviar essa foto no modo temporário, mas não queira manter a conversa toda em modo temporário, eu vou deslizar aqui para cima para tirar nesse modo temporário. Agora, eu seleciono aqui o ícone da câmera do lado esquerdo aqui na parte de baixo. Ao abrir aqui, clicar no ícone da câmera, ela foi aberta aqui para mim. Eu posso tanto tirar uma foto aqui na hora, ou eu posso selecionar aqui esse quadradinho do lado esquerdo na parte de baixo para colocar uma foto que eu já tenho no meu dispositivo. Eu vou clicar aqui no quadradinho para carregar aí uma foto do meu dispositivo. Selecionei aqui, abriu a minha galeria. Eu vou clicar aqui na foto que eu quero enviar. Então, selecionei essa foto, ela vai ser aberta aqui na minha tela. Aqui está marcada a opção de ver uma vez. Então, essa aí é uma alternativa legal, né? Você deixa essa opção aqui selecionada. A pessoa só consegue aqui ver a foto uma vez. Então, seria um recurso para visualizar a ação única. Você pode também clicar aqui e deixar essa opção permitir repetição. Então, essa foto aí, a pessoa vai receber, ela consegue ver uma vez. Aí, ela consegue repetir a foto mais uma vez. E depois, ela não consegue mais abri-la. Então, você pode escolher uma dessas outras opções aí. Tem também manter o bate-papo, mas não é interessante, que ela vai ficar aberta na conversa, né? Disponível na conversa aí para a pessoa. Então, você pode manter aqui ou ver uma vez ou permitir repetição. Então, você marca a opção que você quiser. Clica aqui em enviar, que você vai estar enviando aí uma foto temporária.